Gente, que dos 11 que o Carilho vai colocar em campo, 7 vieram da base do timão. Tem futebol na quinta-feira à tarde. E atenção, torcedor corintiano, o jogo começa às 5 horas. Ou se preferir, às 17. O time lidera o grupo A do Paulistão. Tem 19 pontos, 6 a mais que o segundo colocado. Tá tranquilo. Mas não dá pra dizer o mesmo quando se trata do sistema de áudio na sala de entrevistas. Alô, alô, alô. Tá chegando? Alô, alô, alô. É tempo de renovação. Os jovens estão em alta por aqui? Quem tá em campo tá merecendo, tá treinando bem. E o grupo tá totalmente tranquilo enquanto quem vai jogar e quem tá de fora. Quem diria? Porque se a gente voltar um pouco no tempo, nas últimas grandes conquistas, acharam prata da casa. Era missão pra historiadores? Corinthians campeão da Libertadores em 2012. Nenhum titular era formado na base. Corinthians campeão do mundo no mesmo ano? Nenhum titular era formado na base. Na versão 2017, se algum título for conquistado, a história será diferente. Bateu a necessidade e aí o jeito foi apostar na prata da casa. Por enquanto, está dando resultado. O Corinthians começa a partida contra o RB Brasil com 7 jogadores formados na base. Na defesa tem Léo Príncipe, Pedro Henrique e Guilherme Arana. No meio campo tem Michael, Pedrinho e Léo Jabá. No ataque, Jô. Sabemos que se a gente for mal ou se acontecer alguma coisa adversa com os resultados bons, a gente pode sofrer bastante. Então, ficamos felizes com as oportunidades. Graças a Deus estamos sabendo nos aproveitar, né? Estamos fazendo um grande campeonato e isso é muito importante. É a camisa do Corinthians, vestida por quem conhece muito bem o que é o Corinthians. Só lembrando que o Corinthians está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista, né? É o líder do Grupo A. Vamos falar agora do desafio internacional de futsal que é...